Gostaram do passeio por Madrid? Eu também, mas não podia esperar mais por chegar à pista de Jarama, nos arredores da capital espanhola. Uma vez aí, ia finalmente poder tirar partido da prenda de Natal da Toyota Salvador Caetano. Uma prenda que sei também seria do seu agrado. Bom, e a viagem a Madrid tinha apenas uma finalidade, andar ao lado de Carlos Sainz e Didi Oriol no Toyota Corolla WRC. Aqueles que já andaram dizem que é uma experiência inolvidável. Agora, vamos descobrir se é mesmo. Minutos depois, equipado a rigor, tempo para dar início a esta grande aventura. E ocupar o lugar de Luís Moia, ao lado do espanhol Carlos Sainz. Minutos depois, equipado ao lado do espanhol Carlos Sainz. Minutos depois, equipado ao lado do espanhol Carlos Sainz. Tchau, tchau. 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 Até sou capaz de adivinhar os seus pensamentos. Há gente com sorte na vida. Sorte e coração forte.